Tá ligado né bebê, não vai acontecer nada sem ser o consentimento Agora já é mais de uma hora, cavalo de troia, se ele... Porra, vamos de novo Aê, MCHF, dançando mais uma pesada, porra Prepara um ouvido que lá vem o grave Agora já é mais de uma hora, cavalo de troia, acelerando, tá legal A cachorra bandida quer dar uma volta, vai ter que sentar no grau Cola comigo, só pega o capacete, quer dar uma volta, vem na troca do interesse Sobe na garupa, vamo pra minha casa Se tu não quiser, prometo, não acontece nada Sobe na garupa, vamo pra minha casa Lá tem whisky, um beck, se tu quiser, dá uns tapa Depois no jogo de palavras, eu entro na mente E no subconsciente, converse, converse, ideia, ideia Só pra poder dar um pet É de bala em baile, é de festa em festinha Traje de maloca que deixa elas maluquinhas É de bala em baile, é de festa em festinha Por onde nós passa chama a atenção das novinha É de bala em baile, é de festa em festinha Traje de maloca que deixa elas maluquinhas Agora já é mais de uma hora, cavalo de troia, acelerando, tá legal A cachorra bandida quer dar uma volta, vai ter que sentar no grau Cola comigo, só pega o capacete, quer dar uma volta, vem na troca do interesse Sobe na garupa, vamo pra minha casa Se tu não quiser, prometo, não acontece nada Sobe na garupa, vamo pra minha casa Lá tem whisky, um beck, se tu quiser, dá uns tapa Depois no jogo de palavras, eu entro na mente E no subconsciente, converse, converse, ideia, ideia Só pra poder dar um pet É de bala em baile, é de festa em festinha Por onde nós passa chama a atenção das novinha É de bala em baile, é de festa em festinha Traje de maloca que deixa elas maluquinhas É de bala em baile, é de festa em festinha Por onde nós passa chama a atenção das novinha É de bala em baile, é de festa em festinha Traje de maloca que deixa elas como Tá? Tchau!